Sabe aquele perfume baratinho com cheiro de perfume importado caro? Pois é, desse perfume que eu quero falar agora. Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é pra falar de um perfume baratinho, de uma marca pouco falada aqui no YouTube. E esse vídeo também é pedido de uma inscrita, o nome dela é Luciana de Jesus Oliveira. Ela pediu que eu trouxesse a marca Abelha Rainha pra conhecermos melhor. Luciana, um beijo pra você, obrigada pela sugestão de vídeo. Gente, já tem um tempinho que a Luciana me pediu esse vídeo. Eu confesso que eu não tinha nenhum perfume da marca Abelha Rainha na minha coleção. Esses dias eu estava lá na escola, uma colega minha vende Abelha Rainha e eu peguei a revista pra olhar. E eu fiquei interessada, falei, deixa eu procurar um perfume aqui pra eu comprar. Gente, eu fui no mais baratinho e comprei. E olha, me surpreendeu bastante, ele tem um cheiro de perfume importado. Ele fixa bem, ele projeta bem. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Esse perfume aqui é o Madeira do Oriente Femme. Esse frasco de 50ml. O borrifador dele é assim, dourado. A tampa é de plástico. Gente, tem um acabamento bem simples, um vidrinho bem simples, tá? Deixa eu mostrar a caixinha pra vocês. Olha, a caixinha dele é assim. É uma caixinha de madeira. Nossa, de madeira, gente. É uma caixinha de papel. É uma caixinha de papel reciclado. Nesse material aqui, né? É bem rústico, né? Tem uma aparência, assim, bem rústica. Tá escrito aqui, abelha rainha, madeira do Oriente Femme. E é bem simplesinha mesmo, olha. Gente, eu vou falar o preço pra vocês. Eu já quero pedir desculpas pela minha voz. Eu tô bem rouca. Peguei uma infecção de garganta aí no final de semana. Por isso que eu nem gravei vídeo pra vocês aqui no sábado e no domingo. Gente, eu tava completamente sem voz. Então, eu já peço desculpas pela minha voz. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira à noite pra postar na terça-feira. Porque eu já tô com saudade de postar vídeos aqui no canal. Já tem uma semana que eu tô usando esse perfume. Olha, eu já usei duas vezes. Vocês vão ver que já tá bem usadinho, olha. Esse perfume me surpreendeu muito pela performance. Pelo desempenho. É um perfume super barato, gente. Eu fiquei surpresa com essa marca, abelha rainha. E já deixa aqui nos comentários se vocês conhecem essa marca. Se vocês têm algum perfume, tá? Eu fiquei sabendo que é uma marca que tem perfumes inspirados. Esse perfume é inspirado num perfume famoso. Da Cacharrel. O nome dele é Eden. Eden da Cacharrel. Gente, desculpa. Eu vou tossir aqui. Não tem jeito. É, eu vou deixar a foto passando aí pra vocês, tá? Do Eden da Cacharrel. E eu tenho muita coisa pra falar desse perfume. Vou começar falando do preço dele. É... O preço cheio dele é 44 reais e 99 centavos. Só que eu comprei na promoção. Eu paguei 28 reais e 99 centavos nesse perfume. Gente, é muito barato. 28 reais. É um perfume que fixa por 5 horas na minha pele. Um perfume atalcado. Um perfume floral doce. Com nota de baunilha. Muito gostoso. Ele tem um toque vintage. Eu vou falar pra vocês as notas que eu achei, né? Eu pesquisei sobre ele. Ele é um perfume que tem nota de flor de laranjeira, jasmin e baunilha. Eu não consegui todas as notas. Eu só consegui essas três notas. Ele está classificado como oriental floral. É um perfume inspirado, né? Como eu falei no Éden de Cacharel. É um perfume que eu gostei bastante. Eu usei esse perfume pra trabalhar no período da manhã. Eu passei ele por volta de 6 e meia, mais ou menos. Gente, era meio dia. Eu tava sentindo esse perfume na minha pele. Eu passei umas 20 borrifadas dele. Esse perfume projetou. Esse perfume fixou bem. Eu fiquei sentindo que eu tava perfumada. É um perfume que tem um toque vintage. É um perfume romântico, delicado, atalcado. E eu vou falar pra vocês que esse perfume aqui, gente, não é o primeiro Madeira do Oriente, né? Eu pesquisei lá no Fragrante que eu achei. O Madeira do Oriente Classique. Eu vou deixar a foto passando pra vocês. O Classique, ele está classificado como masculino. Ele é um perfume amadeirado, ambarado, amiscarado e atalcado. Tem também o Madeira do Oriente Intense. Que é um perfume, um chipre floral feminino. De 2020. Ele tem bergamota, sândalo e madeira de âmbar. Esse perfume aqui, ele é o Femme, tá? Esse aqui é o terceiro Flunker, né? Da linha. E é um perfume... Que tem essa performance, né? Que tem essa vibe de perfume vintage, perfume atalcado, perfume romântico. Perfume dos anos 90. O perfume no qual ele é inspirado é o... O Eden de Cacharrel. É um perfume único, bem diferentão. Ele foi... É... Classificado, né? Como um perfume... De muitas notas. É um perfume floral com toque vintage. Que fixa por mais de 10 horas. Gente, o Eden de Cacharrel, ele tem muitas notas, tá? Eu não sei, eu não senti o cheiro, né? Mas, assim... Pelos comentários que eu ouvi, é um perfume único, bem diferente dos anos 90. Perfume vintage, atalcado. É... Mas esse perfume aqui, ele é lógico que ele é um perfume mais suave, né? Eu acredito que ele é um perfume mais suave. Ele tem uma performance menor, né? Porque ele é um perfume barato. Então, a gente não pode exigir muito dele. Mas, na minha pele, esse perfume fixou por 5 horas. Tá? Por 5 horas. É... Não é um perfume bobinho. Ele tem um bom desempenho. E eu amei esse perfume, gente. Eu amei esse perfume, tá? Eu me surpreendi bastante, né? Pelo... Pelo... Pelo preço que ele traz, né? Não é um perfume, assim... Deixa eu borrifar ele aqui. Pra eu sentir novamente. Nossa, gente. Ele é muito gostoso. Ele tem um almíscar. Ele tem uma saída fresca. Mas eu sinto ele bem floral. Com esse fundo atalcadinho. E ele me lembra bastante o perfume que eu tenho aqui na coleção, tá? Eu vou falar pra vocês qual perfume que ele me lembrou. Que ele me remeteu. Assim que eu borrifei esse perfume... Eu pensei... Eu tenho esse perfume aqui. Esse cheiro não é estranho. Eu conheço esse cheiro. Eu tenho esse cheiro na coleção. É um perfume da Avon. É um perfume que já foi descontinuado. O nome dele é Topaz. Eu vou deixar a foto passando aí pra vocês. O Topaz... Ele é um perfume... Bem antigo. O Topaz é um perfume dos anos 60. Ele foi lançado em 1959. Gente, o Topaz tem 63 anos... Que ele foi lançado. E ele foi inspirado num perfume caríssimo. Um perfume muito famoso. O Chanel número 5. Eu não tenho mais o Topaz, né? Lógico. Porque ele foi descontinuado. Mas eu tenho aqui da linha Cristal. A Avon trouxe de volta, né? Nessa... Nessa embalagem aqui, ó. O Topaz. Então, eu tenho aqui o Topaz, ó. Vocês vão ver aqui que tá escrito, né? Aqui é o Topaz, tá? Nesse frasco aqui da linha Cristal. Gente, e ele me lembra bastante esse perfume aqui, ó. Tá? Inclusive, eu passei aqui, aqui no meu braço, que eu senti a diferença, né? Eu acho que existe uma semelhança aqui entre os dois. É lógico que não são iguais, né? Eu acho que o Madeira do Oriente, ele é mais fresco. Ele é mais suave. Eu acho o Topaz mais forte. Mas o Madeira do Oriente me lembrou bastante o Topaz. Eu acho que eles têm a mesma vibe. Se você gosta do perfume, desse perfume Topaz aqui, você vai gostar do Madeira do Oriente. E não é um perfume bobinho, como eu falei. É um perfume que fixa bem, que projeta bem, tá? O Topaz, gente, esse perfume aqui, ó. Ele é um perfume muito aldeídico. Ele é um floral amadeirado, talcado, fresco. Ele é um floral branco. É aquele... Gente, desculpa. Mas eu tô com a garganta muito ruim. Então, uma coceira aqui, o tempo muito seco, sabe? Gente, o Topaz é aquele perfume que lembra... Penteadeira de vó, sabe? Aquele perfume atalcadinho. Aquele perfume, assim, que lembra cheirinho de infância. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe vendia Avon. E eu lembro dela usar esse perfume, né? Eu lembro desse perfume ficar na penteadeira, sabe? Aquele cheirinho nostálgico. Aquele cheirinho vintage, que lembra o passado. Mas é um cheirinho gostoso. É um cheirinho que me conforta. Eu me sinto muito cheirosa com esse perfume. O perfume atalcado, como eu falei. Mas não é um perfume forte, perfume que invade o ambiente. Não, ele vai ficar ali mais com você. É um perfume mais intimista. Eu achei o Madeira do Oriente bem moderno. Apesar de ser um perfume antigo, né? Com esse toque vintage. É um perfume atemporal. É um perfume que dá pra usar perfeitamente agora, né? Em época atual. Você pode usar ali no período mais fresco. Em manhãs de outono. No outono-inverno. É um perfume que me surpreendeu bastante. Pelo valor, né? Pelo preço que ele tem. Gente, eu não tenho preconceito com perfume barato. É lógico que eu quero comprar perfumes importados. Eu acho que o perfume importado tá muito caro por causa do dólar. Mas eu também gosto de comprar perfumes baratos. Eu acho que os perfumes baratos, geralmente as marcas, inspiram em perfumes caros, em perfumes importados. Então, eu não tenho preconceito. Eu uso de boa. Eu uso todos os meus perfumes, né? Então, é um perfume que eu gostei. Um perfume que eu vou usar. E com certeza eu quero fazer backup desse perfume aqui. Eu quero conhecer também os outros da linha, né? E eu já quero comprar outro perfume dessa marca Abelha Rainha, tá? Então, tá aí, ó. Deixa nos comentários se você tem, se você conhece, tá bom? Gente, esse era o vídeo que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quero ver se amanhã eu gravo os dados da semana, né? Se eu gravar amanhã, na quarta-feira, eu vou postar os dados da semana. Quero ver se eu consigo voltar a gravar vídeos aqui todos os dias. Minha filha ainda está aqui em casa. E eu tô me organizando pra fazer um vídeo com ela aí na quinta-feira. Eu quero ver se eu posto na sexta-feira esse vídeo, tá? Não prometo, mas eu vou tentar fazer esse vídeo com ela, né? Meu tempo tá muito corrido. Vocês sabem que eu trabalho o dia todo. Então, mas eu tô correndo de saudade. Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!